Salve, salve galera! Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem estar substituindo a bexiga do pio de veado quando ela acabar. Eu já fiz esse vídeo, mas eu fiz no modelo antigo. A gente não trabalha mais com ele, apenas com esse modelo novo. Eu tô aqui atrás da câmera, gente, espero que esteja mostrando. Apenas com esse modelo novo, então, eu vou mostrar pra vocês agora como é que você vai fazer. Pra você que tem, se um dia a bexiga acabar, se estourar, como é que você vai fazer, tá certo? Antes de começar esse vídeo, gente, já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele like, porque isso é muito importante. Aproveitar pra mandar salve pros donos desses pios que estão aqui na mesa, nos quais trabalhei hoje. O meu amigo Luiz Fernando, o dele é um pio de veado desse aqui. Meu amigo Tiago, também é um de veado. Nosso amigo Antônio, o Keler, que é esse pio de veado de jacarandá. Filho dele fez o pagamento ontem. O meu amigo Railson, que é o pio da marrequinha. E o pio Três Sons, piozinho Três Sons. Certo? Piozinho Três Sons. O meu amigo Rodrigo Pulpo, que é o de jacarandá violeta de jacu. Ainda falta acabamento, mas olha a afinação. Certo, gente? Ainda falta acabamento aqui, ó. Dá uma guaribada nele. Também o Paulinho do Guaraí, que é esse outro pio de marrequinha. Certo? E agora a gente vai estar afinando os pios de veado, mostrando pra vocês já. Tá bom, gente? Quem já tem, a bexiga acabou. Vou ensinar a substituir agora. Olha, deixa só eu pegar aqui minha tesourinha pequena. Olha, minha tesourinha pequena. A gente tira aqui, gente, a cabeça da bexiga, ó. Aquela cabeça, tá certo? Aí você vai tirar uma tirinha bem fina, gente. Aqui, ó. Uma tirinha fina. No caso aqui, eu vou tirar duas. Não importa se sair um pouquinho grosso. Vou tirar duas, ó. Certo? Até tirar mais uma, caso uma se rompe. Gente, eu peço perdão aí. A porta tá batendo, tá meio escuro. É porque tá meio nublado aqui na minha cidade, tá certo? Essa é a primeira parte. Eu vou dar um corte só pra eu ajeitar essa porta. Só um minuto. Voltei aqui, galera. Pronto, ó. A gente tá aqui com os dois garguelos. Esse garguelo, gente, vai servir pra prender a bexiga. Você vai ver como é simples. Muita gente acha difícil, mas não tem nada de difícil. É bem simples mesmo. Agora, gente, você vai abrir a bexiga aqui, ó. Tá? Você vai pegar ela aqui e vai abrir. Gente, eu pego uma tesoura menor. Pronto. A minha outra tesoura tá aqui. Fica mais fácil, tá bom? A minha tesourinha pequena, ela atrapalha muitas vezes. Você vai tirar aqui, ó. Certo? Toda vida que eu vou gravar vídeo, esse louro fica fazendo barulho. Louro. Ele atrapalha mesmo. Eu acho que ele faz de propósito, hein? E ele é lá dentro, viu? Ele é zoadento mesmo. Ó, gente. Você vai tirar aqui. Eu corto assim porque fica melhor. Ó. Você abriu aqui as duas metades. É a primeira parte. Pronto. Aqui, ó. Fazer a afinação em um deles. Você pegou essa metade da bexiga. Você vai colocar aqui, ó. Na cabeça do lapido. Preste bem atenção, ó. Coloca assim, tá? Ó. Segurou desse jeito. Faz isso. Segura aqui atrás, ó. Tá vendo? Segurou assim. Você vai esticar aqui e segurar aqui atrás com essa outra mão. Por enquanto, você não tá preocupado em afinação. Tá certo? Agora você vai fazer isso. Vai segurar a liguinha e vai passar em volta. Amarrar bem, ó. Várias voltas. Várias voltas, tá certo? Ó. Tá vendo? Tá folgado. Vocês estão vendo? Agora como é que eu vou fazer a afinação? Você vai esticando aqui, gente, ó. Vai fechando. Vai puxando e vai fechando. Certo? Um pouquinho apertado. Vamos ver o som. Ela tá chegando. Só que tá muito rouco ainda. Tá uma puxadinha atrás. Uma puxadinha aqui na frente, ó. Tá chegando. Você vai afinando, gente, ó. Aperta mais um pouquinho. Aí vai chegando. Você pode dar a afinação que você quiser, gente. Se quiser bem fininho. Eu gosto mais gravezinha. Ainda tá grosso demais. Beleza? Tá quase no ponto. Ó. Tá apertadinha. Vai puxando. Pronto, gente. Essa é a afinação que eu gosto. Eu espero que esteja pegando aí, tá, gente? Eu tô atrás. Tô aqui sentado aqui. E a câmera tá nesse ângulo. Então, eu não sei se tá pegando. Agora, gente, você vai cortar o excesso, tá? Pessoal que já tem, né? Só ajeitar a câmera aqui. Pessoal que já tem, é... Me pergunta, Damien, E se essa bexiga se romper? Porque um dia vai, né? Mas ela fica aqui, gente, presa. Ela fica presa aqui. Aqui não se acaba fácil, não, tá? Só se você furar com alguma coisa. Ou essa liguinha torar. Aí você vai e coloca outra bexiga. Tá certo? Não tem segredo. É um pio muito vendável. Graças a Deus. Pessoal procura bastante. Vou afinar os outros, tá? Quem quiser adquirir, gente, olha só. Aqui são todos de cudurniz ainda pra fazer afinação ainda hoje, tá certo? Aqui os de marreca que já estão prontos. Falta gravar o nome, botar o ganchinho, né? Todos os pios da FVM, gente, aproveitando aqui, vão também com cordãozinho, tá certo? Todos vão com cordãozinho. A gente coloca esse ganchinho aqui, ó, como é bacana. Ele só é rosquear na madeira. Ele é rosqueado, tá, gente? Ele não se arranca fácil, porque ele é rosqueado. Só mostrar pra vocês como é que eu faço aqui, ó. Certo? Daqui, gente, é só gravar o nome com o pirógrafo e dar o verniz, tá? Ó, olha só que bacana. Espero que a câmera esteja pegando, tá, gente? Na edição é que eu vou ver, caso eu faça algum corte é por conta disso, tá certo? O vídeo de hoje é isso. Pra mostrar pra vocês, porque o pessoal que tem, né, quiser substituir a bolinha, quando ela se acabar, uma bexigazinha, você compra 3 reais o pacote, gente, com mucado, né? Você só abriu duas bandas, fez isso aqui, passou a fita, fez a cabeça do árabe, não tem segredo, é só ir puxando até chegar na afinação. A afinação não muda, enquanto ela permanecer apertada aqui, vai ficar essa afinação pra sempre. Agora, se você puxar aqui, ou furar com alguma coisa, aí sim vai perder o som. É a hora de você trocar, beleza? Meu muito obrigado a todos que assistiram, o vídeo de hoje foi só esse, só pra mostrar pra galera, né, mais uma vez o da Marrequinha. O 3 sons, né, 3 sons, que eu fiz o vídeo recente dele. Perdi. Incrível, gente, incrível, tá? Pessoal que quiser adquirir o telefone, tá aí na tela. A Silvio de Jacu, vou dar acabamento nele, fazer o bico aqui, colocar o ganchinho, gravar o nome do nosso amigo, pra enviar ele amanhã. Beleza, gente? Valeu, esse foi o vídeo de hoje. Continue nos assistindo. Quer aprender a fazer o pio de veado? Eu vou deixar o pio na tela, tá certo? Aqui do meu lado, acredito, do lado direito ou esquerdo da tela, vai estar aparecendo pra você fazer um pio de veado com cabo de vassoura, tá certo? Clique em cima e você vai aprender a fazer, e vai conseguir fazer ainda hoje, esse mesmo sonzinho aqui, ó, ligarando. Valeu, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim me permitir. Tchau, gente, fiquem com Deus.